E aí o canal Realizações, pessoal do YouTube, ó o velhinho ficando velho, ó, falta de um barbeado, mas vou comprar, como é que tá, tudo bem? Eu tenho um sono, ó, trabalhando bastante, meio complicado, a vida do velhinho aqui tá meio complicada, mas é isso aí, hoje, nesse momento, ó, uma mesinha feia, ó, Nesse momento, eu vou cortar uma bichinha aqui, uma fruta conhecida Chega Abóbora Aí, ó A bichinha, ó Tamanho da joaninha Hum Você vai pegar Duas bacinhas, como essa Uma peixeira, como essa Uma táuba E vamos lá Colocar o celular aqui no canto, aqui Tá escuro Ó, o celular descarregou, voltemos aí Coco, é Aqui, se o cabelo não tomar cuidado, o cabelo se rebenta, o cabelo se rebenta, hum E tudo Coco Amendoim, ó Vê como é gostoso Coco, amendoim, abóbora, tudo Ó Abacato Acabando de uma coisada Se rebenta Tem que cuidar aqui, né Vou tentar aqui, abóbora Aqui duas bacias Esse coco não vai fazer parte Aqui, ó Aí você vai cortar aqui, ó Eu não vou poder cortar e filmar ao mesmo tempo Então o celular tem que ficar meio de longe Aí você corta aqui também, ó Mas não assim, aí foi demais Aí você vai tirar a carne todinha da abóbora Né Aí, ó E aí Vou dar um corte aqui, ó E aí, ó E aqui você pressionar a faca assim, ó Isso porque Eu vou cortar dessa forma De comprido, né Na verdade é pra cortar em rolinho A bicha é criada, menina A bicha é criada É Vou ter que deitar em cima Tá vendo aí? Você tem que colocar do meio de longe mesmo Porque Aí não ia ter jeito, né Eita, é isso aí, pessoal Voltando aqui Tá difícil de cortar Com a mão só Agora aqui, ó Vamos terminar Opa Olha aí, ó Opa, menino Olha aí, pessoal Tamanho da abóbora É isso aí Isso aqui não foi comprado não Foi no sítio que a moça deu pra nós Na roça Isso é da roça Né Olha aí Agora você Ou corta aqui a roletinha Ou você corta ele comprido Normal Mas eu vou cortar aqui no meio, ó E era já desde o início Era pra ter cortado assim Olha aí, ó Né Agora aqui, ó A semente A semente você vai cortar aqui, ó Ó Não pode fundar muito Senão tira A carne da abóbora Também não pode tirar muito o ralo Senão vai ficar A semente, né O bambão da abóbora Aí, ó O ideal O ideal aí Pra você tirar isso aí É uma faquinha pequena Porque eu tô Com pressa Ó Olha aí, pessoal Ó Se fundar demais Você tira a abóbora E se deixar raso demais Também você deixa sujeira Então aqui, ó Tem gente que aproveita isso aqui Você pega a coloropa Nessa vazia grande Ó Isso aqui De preferência Você tirar com a faquinha pequena Aí, ó Vem, ó Prontinho Pra você picar os pedaços Assim, ó E guardar Numa sacola Dentro do congelador Aqui O processo É um pouco diferente O procedimento Vê se eu tirar Com uma outra Ele tá muito largo Você dá um corte aqui, ó Tomar muito cuidado Com os dedos Opa Olha aí, ó Ficou mais rápido Ficou mais rápido Você tirar agora Né? Olha aí, ó Isso é abóbora da roça Isso aqui não tem química não É só 100% natural Isso aqui, viu Eu me atrapalho Se essa é abóbora Ou gerimum Eu acho que essa é abóbora O gerimum É aquela Uma meia arredondada Com as listras Com as marcas no meio Tipo as bandas De uma tangerina Olha aí, ó Tem que ter uma certa Esperteza, entendeu? Não você corta a mão Criança não faça isso em casa Adultos que não tiver preparado Também não faça Escapulir aqui Você perde os cinco dedos Uma vez Olha aí, ó Agora vai essa nenêzinha aqui, ó Esse bebezinho Aí, ó Devagarzinho Pra não cortar a mão Tô ouvindo apressado Porque a bateria do celular Já acabou Fazer coisa apressada Diz o Dalaguan Que Aquele que Faz coisa apressada Ele come cru Né? Todo apressado Come cru Não deixa cozinhar direito O alimento E já sai comendo Tá com pressa, né? Ó Pense Minha irmã Aracilda Tá aí Minha irmã Tá ouvindo aí O Sol Marável Tá aí, né? O Soldado Adriano Guerreiro Um abraço A todos que estão assistindo aí Pessoal Com nós aí, viu? Filme de Nó Nordestino Meia atrapalhado Legal Justino Nordestino Olha aí Olha aí Olha aí É que eu comprei essa, pessoal Porque Ui, cortando tudo errado Essa bateria Ele, sei lá Já descarregou Tá No vermelho Já Vou dar um pausa aqui Retornando aí, pessoal Eu tinha que mudar de posição Porque não tava vendo nem o olho Parece que nem o olho eu tinha Nem o olho eu tinha Parece Porque não saia de jeito nenhum No vídeo Então eu tive que trocar de posição Aqui a câmera Coloquei em cima de uma caixa Tá quase carregando Vamos lá Você vai pegar uma panela como essa Pequenininha, ó Opa Como é essa? Como é essa? Como você pode ver Que você não tá vendo nada Olha aí, ó Tá totalmente cortada a bola Totalmente cortadinha Quer dizer Cortada as roletinhas, né? Aqui é o bambão dela Bambão com cimento e tudo E agora eu vou picar ela direitinho E vou colocar numa banela Coisa triste Coisa triste Tô quase com depressão Pronto, agora aqui nós vamos pegar Aqui a estalhada A estalhadora de abóbora Cortar em pequenas filetas Pra ficar no jeito de descascar depois É assim que eu vou cortar Veja aí, pessoal Como que eu tô cortando, ó As filetas assim, ó Pra ficar no ponto de descascar Ela vai ficar na geladeira Dessa forma Pra quando for descascar Tá bem facinho, ó Só passar a faca, ó Certo aí, ó Então aí você vai colocando aqui, ó Você vai colocando em pé Dentro da caçarola Certo? Vou dar uma pausa aí Depois eu demonstro aí Aí, ó Eu vou cortando assim Assim Bom, pessoal Ela é cortada assim Como eu falei, ó Sabe pra quê, ó Pra isso, ó Ó Ó Cuidado com ele Isso aqui é uma faquinha pequena Isso aqui é uma faquinha pequena E não um peixeirão desse Ó Tá vendo? Você escolhe cozinhar grande assim Ou então se faz assim, ó Ó Ó Ó Os cortezinhos finos assim Ó Ó Os cortezinhos finos assim Tá vendo aí, ó Dessa forma Ó Olha o tamanho da bacia de abóbora que deu já Ó Ó E ó o tanto que tem aqui ainda, ó Vendo? Pois é Essa bobinha foi meia grandinha Não terminar, né, pessoal? Não terminar, pessoal? Não terminar, pessoal Ou você escolhe num canto assim E vai cortando assim, ó Devagarzinho pra não estragar a abóbora Você põe na mão e vai fazendo assim Devagarzinho, ó Tá vendo? Ó Ó Aqui é isso, como eu te falei, ó Vai dando um cortezinho assim no meio Depois você vai cortando assim, ó Ó Um pedacinho em cima da mesa Ó Você vai descarregar no instante Tô dando sinal, né? Tá não terminado, né? E agora Vamos pegar essa aqui Dar um um thai nela aqui Vou sair cortando essas filhas Pra meia larga assim Ó Ó Pensa que delícia isso aqui, ó Com a carninha de galinha de capoeira, hein? Ó, isso aqui é a casca, viu? Não é ceboleira não Nós estamos Passando a nossa batidinha Servido aí, pessoal, ó Ó, acaba Pensa que não caba Pensa que não caba boa de faca, ó Pensa que não caba boa na cozinha Ó, é Na cozinha Pensa que não caba boa de faca, ó Desculpa, ó E aí Ó, só Ó, só Ó, só E aí E aí E aí Ó, só tem um povo de alagoso quando ele vai fazer força ele morda a língua assim é um gesto que tem, é para tirar mais força pensou? Prontinho pessoal, quem gostou aí se inscreve, dá um joia aí, né? Olha aí, compartilha, olha aí, ó, aí agora? É só você pegar esses outros pedaços aí, arrumar outra vazia, colocar dentro e levar na geladeira, geladeira da maçã, ó, a geladeira aí, é, consul inox da maçãzinha, ó, pensa menina, ó, isso aí, para de brincadeira aí, ó, que se a veinha veio mexendo nessa geladeira, olha lá meu pai eterno, já é ela, se ela veio mexer, que quem manda é eu, rapaz, quem manda é eu, parece que a veinha tá vindo aí, olha lá meu pai eterno, então tá aí, ó, vamos pôr aqui, ou em cima ou embaixo, nós escolhe aqui, certo pessoal? Um abraço aí a todos, que Deus a venha abençoando aí, muito obrigado aí, tá certo? Bom, nós vamos ensinar a fazer um refogado de abóbora, pensa que delícia, até logo, tchau!